Ei lindonas, bem-vindas de volta ao meu canal. Tema do vídeo de hoje, oito combinações de roupas que se você fizer, não tem erro. É gente, primeiro que eu provo as combinações, né? Segundo, são combinações que eu sempre vejo várias influenciadoras fazendo. Terceiro, realmente não tem erro. Se você tem umas peças iguais aí na sua casa, ou não são tão iguais assim, mas você sabe que eu estou falando e você lembrou daquela peça que pode unir com aquela outra. Amiga, é certeiro, não tem erro. Toma nota. Primeira combinação que não tem erro, uma bela blusa listrada com uma calça jeans, uma saia midi, um short jeans. É impressionante como essa coisa do listrado, na verdade, gente. E o jeans bem básico veio muito das mulheres francesas. É muita influência da mulher francesa, porque ela é uma mulher mais básica. E, óbvio, nós aqui do Brasil sempre gostamos de dar um tchan a mais, né? Eu, particularmente, gosto muito de uma boa blusa listrada com uma calça jeans que tem uma modelagem mais chique, como, por exemplo, uma mom jeans, wide leg, sabe, gente? Eu não gosto de um jeans skinny com uma blusa listrada. Então fica a dica pra você se você gostou da minha ideia, né? Que é uma ideia super pessoal. Eu não gosto da blusa listrada com shortinho jeans de cintura um pouco mais baixa. Gosto do short alfaiataria com cintura alta. É maravilhoso a blusa listrada na vida da mulher, principalmente na vertical, porque alonga, abaixa e diminui visualmente, tá, gente? Os seios fartos. Se for uma blusa sem malha e uma blusa não justa, porque não adianta nada uma blusa muito justa, cheia de malha, e os seus seios são grandes, a listra não vai ajudar. Então compra uma blusa mais soltinha, de listra, amiga. Sempre vai combinar muito com outras peças na parte de baixo. Preta e branca de preferência, azul marinho com branco também sempre funciona. Olha, outra combinação que é certeira, uma bela camisa branca com jeans. Short jeans, bermuda jeans, calça jeans, saia jeans, tudo jeans. Porque só pra você que chegou agora e não sabe desse truque, o jeans é uma peça bem basicona, vocês concordam comigo? E a camisa é do mundo masculino, formal, aqueles empresários, né? Óbvio que hoje nós temos as mulheres também, que são super formais em seu ambiente de trabalho. Então quando você une as duas peças, é um casamento perfeito. Aí você pode colocar rasteira, pode colocar mocassim, pode colocar tênis, amiga. Com essa combinação, você pode ir qualquer calçado, até um chinelinho se você quiser. Terceira combinação, saindo um pouco dos looks. Quer, na verdade, evitar o erro na bolsa e calçado? Bolsa e calçado nude ou bolsa e calçado beige. Pode ser até a bolsa nude e o calçado beige, porque são tons muito próximos. Gente, eu vivo fazendo isso no meu dia a dia. Quem me segue lá no Instagram, arroba LeOliveira Cruz, vai observar. Eu sempre estou com o calçado, cor da minha pele e a bolsa aproximando a cor do calçado. Sabe por quê? Porque aí eu nem ligo de combinar, boto qualquer look e vai ficar super bem. Outra combinação aí para as amantes de shorts e bermudas. Uma blusa bem básica, básica. Aquela de alcinha, aquela regata que você tem aí, amiga, parada. Com short alfaiataria ou uma bermuda alfaiataria. Alfaiataria, eu quero dizer que você encontra em grandes lojas fast fashion social, tá, gente? Tem um bolso em faca. É social, ok? A bermuda, ela é mais solta quando ela é social. Ela não é grudada como a jeans. E aí, quando você une lá com aquela blusa básica que você já lembrou aí vendo este vídeo. Ih, amigo, olha. É combinação certeira e certeira mesmo que você vai usar muito. Quinta combinação. Todas as mulheres em todas as idades podem fazer essa combinação. Vestido com tênis. Eu amo vestido com tênis. Eu amo vestido midi com tênis, gente. Vestido longo com tênis. Então, é a mais fácil combinação que você pode fazer na sua vida para sempre. O vestido curto, nem preciso dizer. Todo vestido curto com tênis fica lindo. Então, por favor, sem bobeira por causa de negócio de idade, hein? Porque eu leio muito isso. Vestido com tênis é uma combinação certa. Lê em relação às cores. Posso falar uma combinação muito clássica? Gente, realmente, não tem erro, tá? Preto e branco. É sério. Pode ser até uma peça preta e branca estampada, né? Eu quero dizer listra ou poá, que são as bolinhas. Enfim, tem estrelas, é preto e branco, com uma peça branca ou uma peça preta, tá, gente? Pode ser aí um off-white, naquele branco branco. Pode ser aquele branco mais sujo. Pode ser um beige com preto. Fica lindo também, gente. Fica muito lindo. Eu prefiro beige com preto do que branco com preto, que são contrastes demais, né? Bem contrastante. Então, você pode preferir um beige com preto. Pode ser aquele beige bem sujo mesmo, tá, gente? Ou aquele beige mais clarinho, uma tonalidade mais clara. Fica à vontade. É uma combinação muito certa pra qualquer mulher em qualquer idade. Sétima combinação e, de repente, você tá aí pensando, poxa, a Lê não vai falar nada de colorido. Eu tenho uma peça muito colorida aqui. E eu não sei porque que eu comprei isso, pra que eu te ajudasse no vídeo de hoje. Você pode usar essa peça super colorida com outra peça bem neutra. Uma blusa branca, off-white, beige, enfim, gelo. E deixa só aquela peça super colorida chamar a atenção. Mas, Lê, e os acessórios calçado e bolsa que eu falei anteriormente? Beige ou nude, tá, gente? Que não vai prejudicar o resultado final do seu look. Meninas, não tem melhor forma de combinar uma peça mega colorida. Até neon, se você estiver em casa. Desta forma que eu estou falando. E a oitava combinação é uma combinação que eu faço porque também não tem erro de criar uma barriguinha volumosa. Seja na calça, mas eu separei saia midi com blusa curta. Não é a cropped, que ela acaba sendo um pouco mais curta, tá, gente? A blusa curta não dá pra colocar por dentro da saia. E aí é que fica interessante, porque se eu já tenho um volume abdominal, dependendo da quantidade de tecido dessa blusa que eu vou colocar por dentro, vai causar mais volume ainda. Então eu sempre falo, ou você usa uma blusa bem sequinha pra colocar por dentro, ou uma blusa mais curta, que ela termina verdadeiramente, gente, no cois da calça, da saia, do short, da bermuda. É uma dica que eu sempre dou pras mulheres que têm essa preocupação. Leia, eu não queria usar essa blusa, pode causar volume, eu já tenho uma barriguinha grande. Então faz isso, amiga. E depois me conta. E eu espero ter ajudado as senhoritas com o vídeo de hoje. Beijo! A gente se vê no próximo, se Deus permitir. Tchau! E aí A gente se vê no próximo, se vê no próximo, se vê no próximo. A gente se vê no próximo, se vê no próximo.